Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Mônica, hein? Quem são meus pais? Ih! Olha só! A Mônica voltou das férias! Xaveco! Vem almoçar! Já vou, mãe! Tchau, Cascão! Muito bem, pessoal! É hora de descarregar a bagagem! Lá, lá, lá! Esperem por mim! Mônica! Oi, Cascão! Há quanto tempo? Agora fiquei até emocionado! Eu nunca tinha percebido isso antes, amigona! Percebido o quê? O seu fedorzinho? Não! Que você é filha de pais adotivos! O quê? De onde você tirou essa besteira, hein? Como? Então você também não tinha percebido? Mas tá na cara, Mônica! Pra começar, seus pais não são baixinhos, gorduchos e dentuços! E depois, eles são dois fracotes! E depois, eles são dois fracotes! Olha só! Não podem ser seus pais verdadeiros! Eles adotaram você, mesmo sendo feia desse jeito! Fique sabendo que eu acho isso muito bonito! Muito bonito mesmo! Cascão! Depois de ouvir tanta bobagem, eu devia te dar uns bons cascudos! Mas vou deixar passar! Só porque fazia muito tempo que não nos vimos! Tchau! Se ela não quer aceitar a verdade... Pais adotivos! Era só o que me faltava! Moniquinha! Você pode nos ajudar? Queríamos mudar os móveis de lugar! Você faz isso? Claro, mamãe! Esse sofá vai pra lá e a estante vem pra cá! Obrigada, filhinha! Para nós, seria bem mais trabalhoso! Ficou bom! E agora, que tal um lanche? Paiê! Mãeê! Fala, Mônica! Como foi mesmo o dia em que eu nasci? Ah! Foi um lindo dia muito! Joguei de sol! Hã? Imagine! Fazia o maior sol! Fez sol de manhã! A tarde choveu! Você não viu porque estava na maternidade! Mas lá tinha janelas e... É... Vocês não filmaram, não? Não deu! Não tínhamos filmadora! Mas que choveu, choveu! Fez sol! Acho que o Cascão tem razão! Eles não são meus pais verdadeiros! Uá! Preciso tomar uma providência! Lá vou eu! Mais tarde... Mais tarde... Mais tarde... Oi! Soube agarinha que voltaram de viagem! A Mônica está... Claro, Magali! Entre! Ela está em seu quarto! O que? O que? O que? Querido... A Mônica está no banheiro? Não! Vim de lá agora! Será que ela saiu sem nos avisar? Eu achei este bilhete! Para quem sempre chamei de papai e mamãe! Descobri que sou filha adotiva! Gosto muito de vocês! Mas prefiro encontrar meus verdadeiros pais! Assinado Mônica! Céus! De onde será que ela tirou essa ideia? Sei lá! Mas precisamos encontrá-la! Já meio longe dali... Já estou andando há duas horas e nada dos meus pais verdadeiros! E a única pista que tenho é que eles devem ser fortes como eu! Muito bem, Miguel! Vamos começar a descarregar! Chega, João! Não! Coloca mais um que eu aguento! Ei, moço! O que é, menina? Você é o meu pai? Ups! Que história é essa, menina? É que você é tão forte como eu! Quer dizer... Quase tão forte! Olha só! É mesmo, João! Vai ver que a menina é sua filha! Deixe de tolices! Minha filha é coisa nenhuma! Quer ver só? Quer ver só? Há quanto tempo você nasceu? Há quase sete anos! Pois então! Nessa época eu trabalhava num navio cargueiro lá na Austrália! Não posso ser seu pai! Não posso ser seu pai! Ei, garotinha! Se procura alguém realmente forte, por que não vai ao circo que armaram ali adiante? Dizem que lá trabalha o homem mais forte do mundo! Opa! Opa! Valeu a dica! Logo... É aqui! E agora? Onde estará ele? Hum... Papai! 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 Hã? Há quanto tempo te procuro? Umas três páginas! Peraí! Deve haver algum engano! Espero mesmo, Igor! Oh! Honória, querida! Mamãe! Hein? Você só pode ser minha mãe! Tem tossinha como eu! Mas... Viva! Achei os meus pais! Os dois de uma vez! Peraí! Por que vocês me abandonaram? Ui! Já disse! Há um engano! Somos casados há pouco tempo! Não temos filhos! Além do mais, forte desse jeito, você deve ser filha do superomão! Será? Mas se você quiser, podemos adotá-la! E você podia trabalhar conosco no circo! A sensacional menina que levanta o homem forte e a mulher gorda! O que acha? O que acha? Não, obrigada! Tenho que continuar procurando os meus pais! No bairro da Mônica! Seu Geraldo! O senhor viu a Mônica? Não vi não, seu Souza! Crianças! Vocês viram a Mônica? Não, não vimos! Cascão! Você viu a Mônica? Eu não! Por quê? Ela sumiu! Deixou um bilhete dizendo que ia procurar seus verdadeiros pais! Não digam! Eu não devia ter dito pra ela que era filha adotiva! Você! Claro! Tava na cara! Como é que dois fracotes como vocês iam ter uma filha tão forçuda? O quê? Mas vocês, hein! Deviam ter contado pra ela antes! Para evitar traumas na coitadinha! Hum! Ora, seu! Calma, querido! Pelo menos agora temos uma pista! Ela deve estar procurando alguém bem forte! Esperem! Eu vou com vocês! De alguma forma, não sei por que me sinto responsável! Olha! Vamos perguntar para aquele carregador! É! Pelo menos ele parece bem forte! Logo! Essa menina aí? Vi sim! Cismou que eu era o pai dela! O Miguel, meu colega, mandou ela procurar no circo! O circo! Vamos lá! É! Essa menina esteve por aqui sim! Estava procurando os pais dela, tadinho! Até nos oferecemos para adotá-la! Mas ela não quis! E para onde ela foi? Olha! Não tenho muita certeza, mas acho que ela foi atrás do... Superamão! Que coisa! Tô aqui há mais de meia hora chamando e nada! Peraí! Acho que ele só vem se a gente está em perigo! Hum... Uhul! Superamão! Eu tô em perigo! Hã? Uai! Agora eu tô em perigo mesmo! Socorro! 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 É a voz da Mônica! É ela! Socorro! Socorro! Nossa! Mônica! Me dê a mão! Papai! Digo, papai adotivo! Hum... Não consigo! Uai! Calma, Mônica! Não se mexa! Vou chamar a polícia! Os bombeiros e... Prontinho! Uai! 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 Prontinho! Estação e salva! Ufa! Ah! Eu sabia que você viria! Papai! Peraí! Peraí! Não vamos exagerar, né? Não sou seu pai coisa nenhuma! Mas... Você tem que ser! É forte como eu! Ah, tá bom! Se fosse assim, eu seria pai do Maguila, do Schwarzenegger, do Rambo... Então continuo sem saber quem são meus pais! Ah, nisso eu posso ajudá-la! Com meu olhar de raio-x, posso ver o seu código genético! Agora é só sair por aí procurando quem tem um código genético igual ao seu e... Hã? Olha só! Já achei seus pais! Estão aqui! Lá, lá, lá! Mais uma missão cumprida! V... Vocês são mesmo meus verdadeiros pais? Claro, querida! Sempre fomos! Mas... Então como é que eu fui nascer tão forte? Bom, quanto a isso... Vai ver que você puxou o tio Jorjão... Que não aparentava, mas era bem fortão! Que bom! Estou tão feliz! Depois mesmo que vocês fossem meus pais adotivos... Era pra vocês que eu ia voltar... Agora é quanto a um certo alguém que começou tudo isso! Puxa, Mô Mônica! Eu me enganei! Desculpe! Tudo bem, Cascão! Vou ser legal e desculpá-lo de novo! Cascão! Por onde andou? Estávamos preocupados! Papai, mamãe! Hum... Mas que cheirinho, hein? Que tal um banho, filho? Só uma vez! Não! Tá bom, tá bom! Esquece! Vamos! Puxa, Cascão! Como seus pais são diferentes de você! Eles tão limpinhos, você tão sujinho! Nem parece que eles são seus pais de verdade! Hã? Hã? Ai! A Mônica vai me pegar! Socorro! Oba! O desenhista está me dando uma mãozinha! Consegui! Consegui! Hã? Ei! Já passou o perigo! Pode tirar essas pernas a mais! Xiii! Não dá! Como não dá? Não encontra borracha! Só faltava essa! Vou ver se alguém me empresta uma! Oi, Cascão! A Maria Cascuda! O que é isso aí? Hã? Pernas, ué! Quatro? Isso não é normal! Ontem você tinha só duas! Bem, a culpa não é minha! Cascão, você está se transformando num monstro! Não é isso! É que o desenhista... Puxa! Vou falar pro Maurício demitir esse desenhista! Cascão? Cebolinha, você vai me ouvir primeiro! Afinal, você é meu amigo! Acho que sou! Mas precisamos ir até a televisão! Você vai ficar rico! Rico? Claro! As pessoas vão pagar uma nota pra te ver! Cascão, o menino de quatro lupelnas! O maior fenômeno! Fora daqui! Não quer que eu seja seu empresário, né? Quer ficar rico sozinho? Tô de mal com você! E aquele desenhista que não aparece... E se ele não voltar mais? Eu vou ficar pro resto da vida deste jeito! Hã? Vai ficar joia no meu jornal! Espere aí! Você não pode publicar essa foto! Ai! Ai! Um ser de outro planeta! Um alien! Um Eter! Um inimigo meu! Ei! E aqui estou eu, Sérgio Chapelão! Para entrevistar o menino de quatro pernas! Ai! Espere! Só uma palavrinha para o nosso repórter! Ah! 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 Uaaaaa! Ok, Cascão! Já cheguei! Só demorei porque fui tomar uma média com pão ali na copa! Puxa! Puxa! Nem quatro pernas, nem duas, nem nada! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E agora, você tem quatro pernas e continue no Jibilândia! E agora, você tem quatro pernas e continue no Jibilândia! E agora, você tem quatro pernas e continue no Jibilândia! E agora, você tem quatro pernas e continue no Jibilândia! E agora, você tem quatro pernas e continue no Jibilândia! E agora, você tem quatro pernas e continue no Jibilândia! E agora, você tem quatro pernas e continue no Jibilândia! E agora, você tem quatro pernas e continue no Jibilândia! E agora, você tem quatro pernas e continue no Jibilândia! Obrigado.